Olá, pessoal. Você tem medo de Alzheimer? Tem medo de demência? Eu tenho medo. Todo mundo tem medo. Isso é uma grande ameaça dos adultos. Em cima de 60 anos. É uma sombra. É uma fantasma. Não pode acontecer. A boa notícia é que eu vi um vídeo do Dr. Li Li Ming. É um neurocientista da Unicamp. E junto com o Dr. Wallace Gomes Leal do Pará, os dois discutiram que um adulto pode renovar o cérebro. Hoje, tem as evidências, eles fizeram as provas, que os neurônios regeneram. Que as células, os neurônios da mãe criaram 2 filhas, tem uma mitose, saindo novas, chama Neurogenesis. Essa área está no hipocampo do cérebro, atrás do olho, hipocampo. Parece um cavalo marinho, parte do hipocampo. É que ele é responsável pela memória espacial, memória do espaço. E as emoções, ansiedade, pânico... Então, segundo os dois cientistas, como você pode renovar o seu cérebro? Quanto mais você pratica esporte, na atividade física, no espaço, no campo... Na floresta, porque tem aquele bioma, você faz simbiose, a gente se sente bem nos campos verdes. Você vem nesses lugares que tem o espaço, principalmente ativa a memória do espaço... E você cria mais neurônios. E aí você tem menos ansiedade. Por que o cérebro cria esses neurônios? Vocês viram que até os 90 anos conseguem ainda renovar neurônios. Por quê? Porque tem percas, tem AVC, tem mais circulação, então sempre tem neurônios morrendo. E o organismo sabe recriar, renovar. Hoje você esta muito confinado, quando a criança esta mais confinada, causa mais morte de neurônios. Porque nessa parte... Então, você começa a ter ansiedade, começa a ter pânico. Então, a primeira dica é sair da sua toca. O segundo tem uma roupa, anda de cavalo, pesca, que especificamente essa roupa tem que ser no campo também. Não pode ficar dentro do computador. Porque quanto mais você fica na frente do computador, você atrofia a memória do espaço. Então, não vai ativar essa parte. Então, a morte neurônica causa esse pânico, essa ansiedade... Que é generalizado, o mundo inteiro esta sofrendo ansiedade. Adultos, crianças, tanto faz. Se você ficou muito computador, você esta sofrendo também. Muita gente fala que atribui para a pandemia. A pandemia restringiu as pessoas. A pandemia confinou as pessoas. Privou as pessoas do campo, dos exercícios físicos. Então, tem essa parte. A terceira dica é que você aumenta o dinheiro saudável. Melhora a circulação cerebral. Nessa parte. Então, você toma cápsulas, tipo vimpocetina... Magnetotrienato... Todas essas partes podem ajudar na circulação cerebral. Quando você melhora a circulação cerebral... Claro, você tem que diminuir açúcar, carboidratos... Para não inflamar. Essa é a última. Você tem que diminuir o estrago causado pelo excesso de glicemia. Glicose, açúcar... Curca. Então, pode inflamar o seu cérebro também. Causa morte de lônio. Então, você primeiro tem que evitar essas que causam inflamações. E depois você suplementa. Um bom suplemento para melhorar a circulação cerebral. Então, praticamente é esse o sentido. Ok? São as 4 dicas. Atividade física no campo, no espaço, floresta... Tem um hobby de ficar bastante no espaço. Andar de bicicleta, correr... No campo, fazer exercícios, yoga, tudo conta. Faz sentido. O terceiro, para de inflamar. Diminui açúcar. Zero açúcar é possível. Zero frutose também. Diminui carboidratos. A última, dietas saudáveis. É muito boa a notícia. Para a gente ter a esperança. A gente pode ficar 90 anos sã. Comenta aí embaixo se você tem essa experiência. Se você já conhece isso. Já conheceu o doutor Lili Min também. E a gente faz muito melhor. Então, compartilha com sua avó, com sua mãe... Que tem medo de Alzheimer. Faça isso já. Para mudar a sua vida. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.